Porque na quinta-feira, no dia do jogo, nós vamos ter julgamento do STJD. E lembrando que Fernandes e Lucas Lima vão ser julgados pela expulsão contra o Vasco. Podem pegar até 12 jogos de gancho. Não acredito particularmente que o Santos vá ser punido, os jogadores sejam punidos com essa quantidade de jogos. Mas, se eles tomarem mais um jogo de punição, por exemplo, o Santos pode ter problema para o jogo contra o Internacional. Lembrando que, mesmo que haja punição na quinta-feira, o julgamento geralmente é ali no final da manhã e início da tarde. Isso não vai influenciar em nada no jogo contra o Red Bull Bragantino. Então, o Lucas Lima pegou dois jogos de punição. Vai ter que cumprir um jogo porque já cumpriu um da suspensão automática. Não fica fora do jogo do Red Bull Bragantino. Ele vai ter que cumprir no jogo seguinte. Mesma coisa o Rodrigo Fernandes. E a mesma coisa se aplica também à questão da análise do efeito suspensivo no pleno do STJD em relação aos jogos com portões fechados. O Santos foi punido por causa daqueles objetos jogados no gramado da Vila durante a vitória contra o Grêmio. Então, o Santos vai ser... Ele já conseguiu tirar da última reunião lá, do último julgamento do pleno, conseguiu tirar da pauta. Dessa vez, deve ser analisado o recurso. E, a partir do momento que for analisado o recurso, o Santos pode ter a manutenção da punição, como pode ter ali uma mudança. O Santos pegou dois jogos de portões fechados, mas uma multa de R$ 36 mil. Você pode ter a multa majorada. E os caras falaram, olha, está tudo certo, fica por isso mesmo. E aí o Santos não corre mais risco. Mas quinta-feira, além do jogo, também, Pedro, passa a ser um dia importantíssimo, porque o Santos pode. Já pensou se perde jogador? E não dá nem para pensar, né? Ah, tem que segurar, preservar. Cara, todo jogo é uma decisão. Então, você pode correr risco de ter desfalques importantes por jogadores que recebam o terceiro cartão amarelo contra o Red Bull e ainda se somar a uma eventual punição do STJD. Tudo isso para o jogo contra o Internacional. Eu acho até que o Lucas Lima tem que ser absolvido no caso, porque eu vi inúmeras vezes o lance de diversos ângulos. O próprio Anderson Daronco viu na oportunidade. Eu não vi o que o Lucas Lima fez para ser expulso naquela oportunidade e não vejo um motivo de agressão para que ele seja suspenso por mais de quatro jogos, porque é o mínimo dessa suspensão. Agora, o Rodrigo Fernandes fazendo algo ou não do tamanho do que o Medel fez, porque o Medel estava em todo lugar na discussão. Eu acho que o Fernandes, até pela característica da justiça brasileira, o que o Medel tomar, o Fernandes também vai tomar.